A população angolana é constituída atualmente por 25.789.024 habitantes, 6.945.389 dos quais vivem na capital do país, Luanda. Estes são dados definitivos do Recenseamento Geral da População e Habitação, realizado em 2014, divulgados a 23 de março, em Luanda, pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, órgão que, através do Gabinete Central do Censo, coordenou a operação. De acordo com os dados apresentados pelo Diretor-Geral do INE, Camilo Seita, deste universo, 12.499.041 são homens e 13.289.983 mulheres. Angola não realizava um Censo Geral desde 1970 e as estatísticas, ora apresentadas, vão contribuir para as políticas do Estado viradas para a resolução dos problemas da população. Doravante, não mais serão utilizadas estatísticas por estimativas, pois todos os dados estão disponíveis com apresentação dos resultados definitivos. Mais de 100 mil pessoas, entre recenseadores e técnicos, participaram na realização do Recenseamento Geral da População e Habitação 2014, cujos resultados preliminares foram divulgados em outubro deste mesmo ano.